O flagrante foi feito pela polícia militar e aconteceu na vizinha Raul Soares. A maconha era transportada em um automóvel, seguido por outro cujo condutor fazia a função de batedor. Primeiramente, nós recebemos essa informação através do pessoal do Tático Móvel de Manhoaçu. Eles receberam a denúncia de que estariam chegando uma grande quantidade, que um indivíduo, num veículo Voyage, teria ido em Belo Horizonte buscar uma quantidade expressiva de drogas. E que essa droga poderia vir para a cidade ou de Caratinga ou de Manhoaçu. Então, devido a isso, eles montaram um cerco bloqueio para tentar interceptar esse veículo, acionando as frações vizinhas para tentar localizá-lo. Posteriormente, durante o bloqueio, do cerco bloqueio, foi acionada a equipe também de Raul Soares e a equipe de São Pedro dos Ferros, para tentar interceptar ação. Como São Pedro dos Ferros só tinha uma viatura disponível, e podendo esse veículo estar utilizando o batedor, que é aquele veículo que vem na frente para passar informação para o veículo que vem carregado com a droga, aí foi feito da seguinte forma, a viatura de São Pedro dos Ferros, ela escondeu num local de onde ela visualizava quem passava na rodovia, no momento em que passou o veículo Voyage. Só que instantes depois de passar o Voyage, anteriormente ao Voyage não passou ninguém. Em seguida ao Voyage já veio um polo, logo atrás, seguindo. Aí eles perceberam que o polo, à medida que o Voyage acelerava, o polo também acelerava. E foi acompanhando um veículo ao outro. E eles vieram de longe no encalço, mas acompanhando a distância, para não assustar os indivíduos, e foram repassando as informações para a equipe de Raul Soares, para estar efetuando a abordagem. Aí, quando o primeiro veículo, que era o Voyage, chegou em Raul Soares, nós conseguimos, na entrada do bairro chamado Vila Barbosa, conseguimos interceptar o primeiro veículo. Onde abordamos e rapidamente conferimos se não havia mais ninguém dentro do veículo. Aí só havia o condutor. Segundo o sargento, o condutor do veículo que transportava a droga, ao ver o comparsa sendo interceptado pela PM, tentou escapar. Foi dado ordem para ele parar, o veículo não obedeceu a ordem. Ele se assustou e julgou o veículo, inclusive, na direção do cabo, para tentar evadir. Que efetuou alguns disparos também, para evitar a injusta agressão. Tentando atingir os pneus do veículo, para que ele cessasse a injusta agressão de tentar a fuga em seguida. Porém, logo em seguida, já veio também a viatura que vinha de São Pedro dos Ferros. Seguiu o veículo até o alto do morro, conhecido popularmente como Morro do Carrapato. E esse veículo entrou numa rua sem saída. No momento que ele entrou numa rua sem saída, a viatura conseguiu abordá-lo, deu ordem para que ele descesse do veículo e procedeu à busca no veículo, sendo localizado no porta-mala. Três caixas com 52 barras de maconha. Ao serem detidos, os dois envolvidos não negaram a prática do tráfico de drogas. Segundo a informação do primeiro cidadão que foi abordado no veículo Voyage, essa droga vinha de Belo Horizonte, que eles foram em Belo Horizonte buscar. Essa droga, que ele vinha como batedor do segundo veículo, e traria essa droga para o Morro do Santa Cruz, aqui em Caratinga. Além da maconha, nos veículos abordados foram localizados e apreendidos 600 reais em dinheiro. Dois rádios comunicadores, três celulares e duas máquinas de cartão de crédito. Os indivíduos presos na ocorrência têm 24 e 44 anos.